Aí ia desviar da ult dele. Ele teria morrido. Ô, Cufrão, você me quebrou. Você me quebrou, Cufrão. Demais, velho. Caralho, o casal dá meio em comba aí, ó. Cufrão me quebrou muito. Ele jogou bem, mas ele me quebrou muito. Kartaruga, cara. Pelo amor de Deus, velho. Não sei o que aconteceu. Você me quebrou um inimigo e o inimigo já foi me quebrou. Hum, errei. Caralho, Cufrão. Deus. Isso que eu chamo de um mecufra. Ele joga bem, velho. Essa play aqui foi quente, piquíssima. Ui.